Música Pelo time de Natal em 2018, meu Lutson Vamos ver o Lutson novamente, cruzamento, bola pra área, olha o empatriz GOOOOOOOL O cabalho de aço Joelson número 11 Mais uma vez, com o Lutson pelo lado direito O cruzamento pra área, Joelson com requintes de crueldade Batendo no canto esquerdo do Vitor Souza Empatando a peleja por aqui Rola ainda com o Joelson, pega na direita, ergueu na área, o toque GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alisson Pro cavalo de aço No cruzamento do Joelson O Alisson, no segundo pau, subiu mais alto que toda a defesa do CRB No canto esquerdo do Vitor Souza, pra fazer a virada cavalina no freio Epifânio Mais uma vez pra você, o levantamento do Joelson Prende pra Joelson Dribble sensacional pra cima de dois marcadores do esporte Ele tenta o lançamento dentro da área, escorou Cabe a batida, Cezinha, clareou, fez o bivô, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai Imperatriz Vai Cezinha Pela construção da jogada, um golaço do carvalo de aço Tá aí na tela pra você Joelson colocou, do Santos escorou Troca de passes, tabelou, não tá mais comigo, bola no gol Cezinha, acontece aqui na ilha, coloca fogo na partida Agora esporte dois Em 43 do segundo tempo, do Santos colocou a bola dentro da área Luan Poli saiu do gol Essa bola sobrou, vem o cavalo de aço, bateu, é GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai Imperatriz Vai Cezinha Ele não perdoou a saída errada do Luan Poli Essa bola sobrou pro Cezinha Tá aí na tela pra você Cezinha, perna direita, pro fundo do gol Empata o jogo O Imperatriz aqui na ilha Agora esporte tem dois Imperatriz tem dois O que é que só você viu, Celso Ishigami? Eu acho que não foi só eu que vi não, todo mundo viu A temporada que teve o Cariusco Levantamento do Hudson Bola pra área, tem toque de cabeça, tá viva! GOOOOOOOL Do Imperatriz! E uma pancada, um petardo, sem piedade do goleiro Felipe Alves Na cobrança do Hudson, bola viva dentro da grande área E o Matheus João, soltando uma bomba indefensável Mais um gol que desconta no placar Por aqui Fortaleza 2 Imperatriz 1 Mateu João Descontou o resultado, a vitória por 2 a 1 da equipe do Fortaleza E aí o Matheus com a bola E aí o Matheus com a bola, já levantou o Nário Toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do cavalo de aço do IMPERATRIZ! Matheus João! Eu falava agora, fez seu primeiro gol como profissional contra o Fortaleza e já faz o segundo! A bola do Mattson na cabeça do Matheus João que mergulhou e cabeceou pro fundo do gol Reveja excelente, cruzamento do Mattson Cabeçada e bola no fundo do gol, não deu pro Flávio Henrique Cruzamento, vem na área, vem bola no bailão Mattson na cobrança Pateu na meiuca, Renan Dutra! GOOOOOOOL! A bola veio da direita do cruzamento a partir do escanteio do Mattson E o Renan Dutra se apresentou e testou firme como manda o figurino Cabeceou pra baixo, estufando a meta A defensiva do ABC, essa bola tá viva, a cabeçada pro gol! GOOOOOOOL! 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 Do Imperatriz! Vai Imperatriz! Vai Alisson! Camisa 3, o zagueirão testou pro fundo do gol Diminuindo o marcador na noite de hoje no Freio Epifânio Agora, agora Imperatriz tem 1, ABC tem 2 O que é que só você viu, Felipe Rolim? Melhores jogadas do ABC, é o Imperatriz que vem pra cima, Felipe Ele faz a jogada trabalhada com o Erisson Erisson deixou pra Cezinha dentro da área E a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai Imperatriz! Vai Cezinha! Na categoria, na perna direita, bateu pro fundo do gol! Fazendo o segundo do Imperatriz, colocando fogo na partida Lohan esquerda, 3 homens na formação da Muralha Humana Arbitragem checando o bate-papo dentro da área Vai ser autorizado Expectativa tomando conta dos nossos assinantes do Live FC Mais 6 minutos Cezinha batida pro gol, ela vai sobrando no toque! GOOOOOOOL! Vai Imperatriz! Vai Kevalo de Aço! O toque pro fundo do gol! É bola nas redes! E... Empata o jogo! Agora... No Freio Epifânio! Imperatriz 3! ABC 3! Por outro ângulo você confere! A deixadinha... Boa like! Color de Olivoa! Parag muita askeda... Asições, Reila! Bom! Pra dar prazer! Para dar prazer!